Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Fiz essa caixinha de papelão, caixinha de 4 letras mais ou menos Não mediu o tamanho dela, coloquei essa estampinha de refrigerante em baixo Porque eu tava sem pezinho Fiz lá 5 ordens de sisal, coloquei esse chatão E tirei aquela parte do papelão de cima Passei um pão molhado, tirei, cortei as faixinhas de 2,5 cm Fui colando, intercalando uma após a outra E por baixo não coloquei nada, nem passei cola Cola, não passei tinta e nem nada em tecido Só coloquei as faixinhas por cima do papelão Uma caixinha assim, bem reciclada mesmo, tudo reciclada Isso eu gostei bastante pra guardar as coisas dentro, né? As coisinhas do quarto Bombom, chocolate também, perfume O que quiser colocar dentro dá pra colocar Gostei bastante dessa caixinha Caixinha que gasta pouca coisa Porque só foi cola e tampinha de garrafa Faz um pouquinho de cordinha de sisal e chatãozinho que eu já tinha Cortado de um finelinho Então foi tudo reciclado Essa rendinha também eu já tinha Ficou bem baratinha Ficou uma caixinha bem boa pra guardar as coisas Se vocês gostaram deixa um like Se terem no meu canal Um abraço, um beijão pra todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau